A FURIA DO COTOKO Olha só esse aleijado, olha esse aleijado, cara. Olha essa ameaça aí, olha o cabelinho dele. Olha só. Nossa, está horrível. Vocês querem alguma coisa? Ai, é por isso que está uma bosta. Esse cara não tem braço. Aleijado desgraçado, você deve estar no circo. Babaca, é um aleijado desgraçado mesmo. Ei, por que você não vai trabalhar num circo? Ei, cara, estou falando com você. Ai, 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 minhas costas, ai. Não vou. Ai, minha cabeça. Engraçado. Seu filho da... Você está ferrado, cara. O bolo vai saber. Vamos embora. Seus golpes não podem ser nem tão rápidos quanto uma chita, nem tão lentos quanto uma lesma, porém pesados como uma porpeta. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Qual é? O que aconteceu? O aleijado do yakisoba aumentou a porrada na gente. Vocês apanharam de um aleijado? Além de me bater, ele me enforcou com aquelas mãozinhas oleosas. Ai, ai, ai. Oleosa? Mas era óleo de soja? Não, era óleo de girassol. E o yakisoba? O que que tem yakisoba? Era bom? Pelo menos. Mais ou menos. Não tinha legumes. Hum, com patatas. Eu mesmo vou cuidar disso. Júli! 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 E a minha mãe em Iowa! Júli, ah, tuas ela. Ai é Dom que vou cuidar Manul. Cotoco, eu preciso lhe falar algo muito importante Você corre perigo O que? O bolo, quero te matar Xun Li! Xun Li! Xun Li! Xun Li! Xun Li! Xun Li está em jogo! Se acertar minha charada, ela está livre! Se não... Que peça mais? Um quilo de chumbo ou um quilo de algodão? Pesados como uma porpeta... Um quilo de porpeta! Isso é errado! Pode cortar! Merda! Cotoco! 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 Tronco! Não, imbecil! Droga! Não! Cotoco! Shuli! Shuli! Bom trabalho, bom trabalho! Vamos embora daqui! Shuli! Cotoco! Eu vou morrer! Não, Shuli! Você está linda! Quê? Eu te amo, Shuli! Cotoco, cuidado com o meu braço! Tronco! Não! Não esqueça a camisinha! Safado! 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 Para com isso! Fui! 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 Fui!